Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. O quê? Como se atreve a falar conosco desse jeito? Lutem. Ignor! Acho que não. Beleza. Beleza. Moria. Oh. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Você é meu. Eu vou! Mas eu! Vamos lá! O que? O que? Vamos lá! O que? O que? Vamos lá! Enfrente o meu disco! O que você quer dizer? Vem que você deve, idiota! Arrancar a sua cabeça foi uma das coisas mais simples que eu já fiz!